Olha o que eu trouxe pra cê Te trouxe um EP que vale um AP Atrás de um milhão, fazendo valer Falaram que não, mandei se fuder Bate cabeça, não vale correr E mamacita, vou te enriquecer Pra dar o mui, você pode escolher Qual grife cê quer que eu ponho em você Contra a canaça de sábado, rolê Brama essa casa, quero o meu cachê É tanta gente, nem dá pra mexer Tudo batendo, não te pede, é segredo Ela descendo, vem deixando crê Minha conta crescendo, sem tempo pra rir Acelerando, fugindo da play Mas eu sou cara sem pretas, o Grammy Eu te já falei que eu lancei pra minha manga Fala de roller, porque eu quero um roller São lá frente, mesmo estando longe Fazendo catch, outros falam no monte Deficitinho no ar, tô bem longe daqui Brilhantes no dente, é mais fácil sorrir Só com esse bloco eu vou dividir Sinto com meus manos, nunca tô sozinho Quantos mudaram da água pro vinho E quantos pararam no meio do caminho Quantas vezes só pensei em desistir Meu pai já falava que eu lancei pra ir Olha que eu trouxe que cê Trouxe um em pique, vale um apê Atrás do milhão, fazendo valer Pararam que não, não deixe se fuder Pode, cabeça não vale coisa E mamacita vou te enriquecer Pra dar o noivo você pode escolher Qualquer vez cê quer que eu ponha em você Um relógio em cada pulo Por nada eu fumo bebê tipo um ru É tanta brana quase que eu surto Faço my money porque eu tenho pé curto Eles pensando que eu fiquei maluco E elas sabendo que eu fiquei mais rico Um soluço claro para o mutuo Cheguei no aeroporto, eu volto a sair Destinto alto do avião Quase foi com a direção Tudo embaçado, inclusive a visão Eu sinto que eu falo que eu longe do chão Quer ir pra Europa, eu te levo pra França Semana passada, voltei de Akan Eles nos querem mal, mas não adianta Trai meus conféritos, as manos levantam Ei, olha o que eu trouxe que cê Te trouxe um em pique, vale um apê Atrás do milhão, fazendo valer Pararam que não, não deixe se fuder Bate cabeça, não vale correr E mamacita vou te enriquecer Prada, ului, você pode escolher Obviste, sei, que eu ponho você